O meu interior que só se manifesta quando a nossa vida depende disso. E se existisse algo que pudesse despertar esse monstro, certamente seria proibido. E aí, mano? Tá famosa agora? O que é? As menininhas agora começaram a chegar chegando agora. As menininhas... As menininhas não tapam na coruja agora? Sei lá, não fala agora de tocar, é direto agora. As menininhas tão indo atrás? Porra, mas... Ah, é agora. É mesmo? Famoso, né? Tá famoso. Mas postou o vídeo tem o quê? Um dia? Dois dias? Dois dias que o vídeo tá lá. Visualizei ele hoje. Você viu ele hoje? É, hoje já. Já tem dois dias que tá lá já, assim. Já tem dois dias. Pô, o vídeo voltou lá, mano. Não sei lá, tá estourando agora. Você tem quantos anos mesmo que você não falou lá no vídeo? Pode ser cinquenta. Cinquenta, né? No shape, né, mano? Aí as menininhas não resistem mesmo, né? A menina é uma pilha, não pilha. Pira? As menininhas não podem ficar no seu bolso, né? Esse cara falou que você é o Mano Braula quebrilha, né? Mano Braula, verdade. Mas aí, a pergunta que não quer que a mulherada põe em cima mesmo? Pira, mano. Pirou, sabe por quê? Pirou? Porque você falou que tava na vontade, mano. Falou que a testosterona tava alta, a mulherada... Fiz onde disse que aguenta, né? Falou que aguenta, pô. Tá passando. Aqui não aguenta, né, mano? Tá tendo, né? É, homem é que nem cachorro. É isso aí, imagina. Isso aí, o vídeo eu nem tava vendo. Isso aí, eu tô lá com um trocar ideia contigo, que ficou famoso agora. Cadê o irmão? O irmão disse que veio com a roupa aqui pra cá. Vai ali, ó. Aê, mano. É isso aí. É meu primo, ele. É meu primo. Você falou que trouxe roupa tudo? Trouxe ela tudo aí. Tudo na mala. Sério mesmo? Bora pra casa. Botou fé mesmo na ideia? Botou fé. Só mãe, velho. Pra não seguir meu som, hein? Olha o outro lado. Olha o outro lado. Olha o outro lado. O mestre tá treinando, né? Ô, Donas, e o pré-treino, você bateu? Pergunta pro Métis, bateu, tô pegando. Tá pegando quase mais que eu lá, fiz todos os exercícios. O pré-treino é bom, mano. É bom, pai. É bom. Deixa nos comentários aí qual que é o ritual, né? O pré-treino já tá manjado, algo pior. O que vocês acham? Ritual? Olha aí que você gosta dos meus filhos, né? Para 40 dólares, meu amigo. Aqui não tem. Olha, os caras estão tomando banho, ele parece. Vamos ver. Olha aí, irmão. Olha os caras aí, pai. E aí, vai dar pra dormir hoje em dia de boa? Ah, dá pra voltar. Tomaram banho já? Ainda não. Juntos ou separamos? Colheram a cama já, onde um vai dormir, outro não vai dormir? Não, já. Tirar o... Coisa, né? Plástico. Plástico, colocar o lençol. Mano, é que esfria, viu? Pode fechar essas portas aí. Ih, irmão, era o que você achava? Caso, melhor ou pior? Melhor, velho. A casa tá show de bola, hein? E você já já trabalha? Que horas você trabalha hoje? Vou levantar as quatro, trabalhar às sete. Nossa. Caralho, duas horas da manhã, velho. Daqui a pouco, o cara vai dormir duas horas. Então é aí, né? Fizeram a refeição aqui também. Fizeram a refeição aqui, tá? Comer o que? Eu comi frango, marmita. É, pegamos marmita aí. Olha lá. Tem maçã ali, ó. Fiz a primeira compra do... Arrozinho, assim, velho. Fazer uma alegria, dar emenda nesse vídeo aí pra você que tem, sei lá, alguma... Alguma possibilidade de ajudar a gente aí? Tem uma empresa que quer trocar divulgação com a IBTV aí, né, mano? Entra em contato com o meu Instagram aí, arroba o Toguro, né? Entra em contato com os meninos aí, se for mais fácil, né? Toguro memes aí, tá? E fala o seu Instagram, nem sei de cabeça. Marcelo Alencarna25. Tem uns 10 mil seguidores lá? Tem nada, tem pouco. Quantos? Não estou crescendo. Tem quase três. Quase três mil. Três mil, velho? Tá tendo aí. Tudo diferente. O pessoal te segue porque... Então, alguns, por causa dos treinos, né, tipo, alguns se motivam, como eu era bem magro, comecei a treinar, tive uma boa evolução, o povo começou a acompanhar, começou a gostar, né? Você viu o shape dele, viu, Dom? Não. Dá pra sacrar ele, né? Dá. Enxerga o limão? Tá sequinho, mano. Tá tentando, né? Porra, tá tentando, pai. Você viu que eu treino com a gente? Tá bom. Então, e tive uma evolução muito grande, quando comecei a treinar, eu fiz aula no seu interior. É, Didi, dá pra alinhar, falar pra galera que você me mandou hoje, perguntando? Porque eu ia explicar alguma coisa do shape dele. Não entendi. Pode explicar o que você me perguntou hoje? Sobre o que você tá emagrecendo? Ah, porque eu parei. Pode mandar, né? Pode. Então, o médio me mandou uma mensagem hoje, Toguro, eu tô fazendo a mesma dieta e eu tô perdendo o shape, tô ficando mais magro. Aí eu respondi rapidamente, foi a trembolona que você cortou. A trembolona é um hormônio onde não te deixa catabolizar, é um hormônio anticatabólico, né? E às vezes você vê o alemão shapeado assim já, e você fala, pô, é fácil meter o shape. Não, não é fácil, pô. Se nem entrar numa dieta rígida aí, é perigoso ele virar só uma de um bom álbum. Então, não é tão simples assim, pô, ele tá trincado, arrasgado, mas do jeito que ele tá aqui, ele tá frango perante os atletas da categoria dele, né? Então ele tem que manter essa qualidade e crescer ao mesmo tempo. Então não é só comer certo, né? Tem que fazer a utilização de alguma coisa. Isso que os hormônios são utilizados nessa hora. Porque não adianta. É um shapeado assim, cara? Não, não é, mano. Tá, porra. Se a gente fizer a dieta aqui, ele vai ficar na de um bom álbum. Vai ficar só o cabelo dele, mano. Então a ideia é ganhar mais peso, ganhar mais músculo, é mais massa e manter a qualidade. É aí que é o foda. Aí que a bruxaria acontece. Igual o médio, o médio me ligou desesperado hoje. Quantos quilos você perdeu, médio? Cinco quilos. Cinco quilos e ele não fez nada diferente, só cortou a trema. Parado, mano. Cinco quilos, velho. Você ficou triste, né, a hora que você se pesou? Apresentei o shape, eu tava com 91, 92. Agora eu tô com 88. Eu emagreci o máximo pra apresentar o shape. Agora eu tô com o meu peso, cara. Tô com menos ainda. Por isso que muita gente me critica. Toguro, por que você não mantém o shape o ano todo seco? Rapaziada, pra manter um shape... Eu, pra manter um shape seco o ano todo, é GH, trembolona, macerona, tropionato e ainda um estano líquido aí pra eu manter o ano todo. Você quer que eu fico aplicando o ano todo? Não tem como, cara. E o dinheiro disso aí? Não, não tem... É saúde. Não, então. É foda, mano. Às vezes você vê um puta cara, puta shape, o ano inteiro shapeado, monstruoso, mas o cara tá ali o sono todo. Não que eu não possa ficar, óbvio que eu posso ficar, mas eu tenho outras prioridades. Imagina você como youtuber, ficando aplicando a mente na trembolona. Chapa, né? Dá uma chapa, não dá? Chapa, mano. É droga, né? Conheço várias pessoas aí que vocês acompanham shapeado em rede social que não bate bem, mano. Isso mesmo. Briga com a esposa, bate na esposa, agride a esposa. Já ouviu umas conversas dessas, do ramo da Maromba mesmo. A galera só critica o Toguro. O Toguro é isso, o Toguro anda de Hornet, o Toguro anda com as minas, o Toguro vai pra agora, a gente vai pro lounge. Mas, porra, o mundo da Maromba é obscuro, mano. O mundo dos hormônios é obscuro. Às vezes você vê um cara puta físico, uma puta motivação no zígio. Chega por fora, o cara é um lixo, é um cocô, mano. É foda isso, né? Então, mano, tá fácil? Não tá fácil, mano. O alemão aí tá, entre aspas, shape, praia, mais do que praia. Mas, e aí, pra manter o físico, pra subir no palco, ter um músculo torneado não é fácil, não, mano. Vamos ter que fazer um trabalho aí. Shape e praia mesmo. Shape e praia. Tá, isso é o shape e praia, né? Shape e praia. Aquele shape e praia é que incomoda, tipo, a mira aqui, caralho, mano. Não, buga. Buga, tá ligado? Aquele altão, né? Mas aí chega no palco, ele é menos um. Não é nem o mais um, ele é o menos um. Então, estamos aqui pra trabalhar esse ponto fraco dele, né? E tentar ganhar mais massa magra e manter a qualidade. Você entendeu a ideia, mais ou menos? Entendi. Você entendeu agora, velho? Tem boa. Como é que se diz? Vou até pesquisar aí. Agora eu vou pesquisar. Você jogou no Google a Trembolona lá, como que deu? Ah, não, mas isso é uma coisa que você falou, né? Que agora eu tô catabolizando, né? Coisa que não acontecia quando eu fazia, quando eu usava a Trembolona. E quer ou não, você atrasar uma alimentação ou outra, você já tá catabolizando ali, depois do Trembolona e tudo. Ainda mais o corre das gravações que eu consigo comer. Mas quando você tá na Trembolona, no meu nome, você não cataboliza tão rápido. É, e assim, eu também, se eu tivesse errado na dieta, eu não tinha, eu tinha engordado ainda. Tipo, agora eu emagreci e fiquei seco, ainda que eu tô na dieta. Mas se eu tivesse comido muita besteira aí todo dia, eu tinha perdido músculo e ganhado gordura ainda. Que, me abençoe. É mal, a gente tem que entrar na bruxaria, escolher o campeonato. Tá fácil e tá difícil ao mesmo tempo, né? Porque é, vamos ter que ganhar uns quilos aí, né? Você é alto, né? Pergoso sumir lá no palco. Esse cara é alto, shapeado, seco, denso, né? Então, vamos ver a estratégia que a gente vai usar. Vamos ver se vai ter um coach, se a gente vai tentar fazer um trabalho. Toguro, vamos ver. Acho que seria melhor ter um coach na casa, ter um coach pra alinhar todo mundo. Eu aprender junto, eu ensinar também. Galera, às vezes eu sei o Toguro sem shape, não é porque eu sei menos que as pessoas, velho. É que realmente eu não faço a dieta, eu não tomo hormônio o ano todo, eu não fico no GH o ano todo. E não tenho a genética favorecida. Minha genética vai toda aqui, mano. Você vê que meu braço é shapeado, incomoda no rolê, ó, poxa. Incomoda no rolê. É, no rolê, irmão. O peitoral e o braço, né? Chama nóis, eu faço a flexãozinha antes. A gente tem uma camisa folgada, faz com o barriguinho. A gente tem uma camisa 9,9. Paguei 9 dólares. 9 dólares, né? Natural, já tem algum tempo. Desde quando eu comecei as viagens, eu parei de tomar. Tô mantendo no suplemento agora. Tô usando o suplemento pra caralho pra cair onde o médio cai, mano. Ao invés de usar o hormônio, eu como pra caralho. Tô comendo pra caralho coisa boa. Então, tô saindo aqui com o shake. Três feitas aqui, velho. Suplemento agora é bom? Pra mim é bom, velho. Tá sendo bom, porque eu tô na dieta e não tô usando hormônio. Então não adianta nada usar o suplemento e tá errando pra caralho. Então essa é a hora de usar o suplemento, velho. Tá tendo. Vivendo, aprendendo, mano. Cola junto com a gente. A ideia é legal. Tem muito conteúdo pra vir pela frente. Dois membros aí, né? Acho que tem muito o que agregar. Vamos procurar um coach aí. Tamo na busca de um coach. Lembrando que é o Toguro que escolhe. Você pediu algum momento pra colar aqui, Pai? Pediu algum momento pra tirar foto? Pediu algum momento pra... Qualquer merda, sei lá. Tava treinando na academia. Eu tinha ido mijar se tava gravando o vídeo. Saca a camisa aí, Dona. Você entendeu? Tudo na minha vida foi assim. Sempre será. Então eu acho que tem tudo pra dar certo. Um conselho que eu dou pra vocês é aproveitar a oportunidade que vocês têm, né? De estar do lado de um canal de 1.600. De estar do lado... Não tô me achando. De estar do lado do Toguro. De estar do lado do Donas. Quem não queria estar, Pai? Um e sete. Um e sete. Você acha que o cara não tem alguma coisa pra agregar? Um e de pra caralho, não. O cara chegou ali e serviu. Não tem muito a agregar, né? E espero que um dia seja uma oportunidade de você que tá assistindo a gente, né? Deixa um like pra gente aí. Deixa um comentário. Você que tem uma empresa que quer somar... Não tô pedindo esmola. Não é pedir esmola aí. Tô pedindo... Se você tem uma empresa que vende água, que vende tapioca, que vende arroz, uma marca de arroz, se você tem algum parente que tem alguma coisa que pode agregar com a gente, manda. Porque, por enquanto, tá saindo só o Toguro aqui, velho. Toguro e BTV chegou com a TV, né? A rapaziada do Altenzi chegou com os móveis. Chegamos lá com as camas, beliche. Mas é com isso aqui. Aí o menino é o trabalho. Dá pra ir comprar alguma coisa ou outra, né? E quem vai vir? Do Amazonas? Do Amapá? Ele, do Ceará. Do Ceará. O que vai fazer? Eu não falei, hein? E doido, hein, mano? Doido, bicho doido. Vem com uma mansão que não tinha teto, não tinha nada, filho. Agora já tá de uma forma. Vai botar o shape, mano? Pô, eu tô caralho também, pai. Tô precisando, né, mano? Imagina, vem pra cá e não põe o shape. Você só vai respirar direto, não tem besteira aqui. Uma que besteira é cara. Outra aí, que tamo mantendo, né? Então você, rapaziada, que faz marmita, quer somar com a gente, manda aí umas marmitas que seja dez, mano. Eu não tenho parceria fixa com ninguém. Aceita o Dez Marmitas, nós posta. Vamos trabalhar a rede social dos meninos aí. Eles postam também. Todo mundo posta. Quer mandar o ei pra nós? Pode mandar, mano. Nós posta aqui também, entendeu? O canal do EBTV é livre, mano. Não é igual os outros canais aí mais fortes, que é rígido. Pô, não pode postar isso. Não pode. Nós falamos de tremo, nós falamos de hormônio, nós falamos de tudo. O canal é livre, mano. Nós temos um milhão de pessoas aí pra ser livre, né? Então você que tem aí uma oportunidade, tem algum profissional também da área. Pô, Tô Ruro, eu sou farmacêutico, quero somar com o canal, quero agregar, eu sou um personagem. Então coloca a gente. Dando visualização, essa é real. O Alba, estudando o canal, quer visualização. Tendo visualização, pai, nós não nega não. Não é não? Não é não, dona? Você que vive do YouTube, tem no Visu. Tem que dar Visu, pai. Também tem, é, não só Visu, né? Tem um todo, mas tem que dar Visu. Não, pro canal é isso. Pro canal é isso. Pro canal é isso. Visu boa, né? Também, né? Visu boa. Apesar de todos os pesares aí, né? Que outro canal ia chegar no Alemão? Aí, pô, posta com nós aí. Que canal ia chegar no... Sei lá, pai, você pode ser aí, disponível aqui pra nós, mano. Tô, Goro, vou bater você aí. O médio também aí, achar alguém na rua. Falta o Goro. Tem um amigo, eu acho que vai agregar, pô, passa uma semana pra gente aí, né? Já vou chamar pro Muralha aqui, passa uma semana pra gente, pra achar. Você é doido. Você é doido. A ideia da casa é essa, pai. Quer somar? Quer encostar? Casa bem-vinda. E boa noite, que você vai acordar já, já, né, pai? Tamo junto, mas é pra onde? O rolê lá vai chegar, o rolê não tá lhe trampado. Cuidado.